Tem que prestar atenção no que falar, pra não instruir de forma errada O menor que não se depara, o zero que expande a quebrada E preto colateral, deixa eu marcar, hoje toca dentro da sua casa Sem diploma qualquer que constata, nosso mestrado foi feito na raça E de passo a passo uma caminhada, que é passada em águas claras Quando eu rimo é um gol de placa, então vai Brasil, traz essa taça Nós tá bolando um plano, pra ficar milionário Nós tá bolando um plano, pra ficar milionário Nós tá bolando um plano, pra virar empresário Chama o moleque que sabe mais, chama o moleque que joga uma bola Vai que ele vira o próximo Neymar, vai que ele vira o Dom Rua que estoura O moleque que sabe mais, e o moleque que joga uma bola Vai que ele vira o Gabriel Jesus, vai que ele vira o Yuri que estoura Nós tá bolando um plano, pra ficar milionário Nós tá bolando um plano, pra virar empresário Nós tá bolando um plano, pra ficar milionário Nós tá bolando um plano, pra virar empresário Chama o moleque que sabe mais, chama o moleque que joga uma bola Vai que ele vira o próximo Neymar, vai que ele vira o Yuri que estoura Então chama o moleque que sabe mais, chama o moleque que joga uma bola Vai que ele vira o Gabriel Jesus, vai que ele vira o Ariel que estoura Eu sei que o sonho da maioria dos moleques da minha quebrada é ser Jogador de futebol ou MC E a realidade mesmo, é que as vezes a vida te obriga ou estudar ou trabalhar Mas hoje tamo aqui em forma de canção, pra dizer pra você Nunca desacreditar na sua pessoa, sempre acreditar no seu coração E basta você seguir o seu sonho, você vai conseguir ser o que você quiser Esse é o papo do Yuri Martins, do Dom Juan, do Ariel, pra todas as quebradas Jesus é o nome dele